Uma Olimpíada que exige concentração, raciocínio lógico, disciplina e paixão pela matemática. Estamos no Colégio de Dássio Silva, na zona sudeste de Terezina. Aqui, turmas de revisão foram formadas para a Olimpíada Brasileira de Matemática. Tayane vai participar da Olimpíada pela primeira vez. Você foi uma medalhista da Olimpíada de Matemática, o que você pode ganhar? É uma boa nota e mais desempenho na disciplina de matemática. Em 2012, são quase 20 mil alunos inscritos, do sexto ao nono ano. Em Terezina, todas as escolas municipais participam da primeira fase, cerca de 1.200 estudantes. A Olimpíada estimula o estudo da matemática, considerada uma disciplina difícil pela maioria dos alunos. Temos aqui no Piauí alguns talentos que se destacaram a nível nacional. Então, isso faz com que alguns alunos passem a se interessar mais pela matemática. E está um pouco desmistificando aquela ideia de que matemática é só para as mentes mais privilegiadas. Além de revelar novos talentos, os vencedores da Olimpíada Brasileira de Matemática, se conseguiriam entrar em uma universidade, ganham bolsas de iniciação científica e o direito de participar de mestrados em matemática. Além disso, quem vence a Olimpíada também tem a chance de participar do programa Ciências Sem Fronteira do Ministério da Educação, que garante bolsas de estudo no exterior. Nós já tivemos muitas premiações aqui na escola. Agora mesmo nós vamos fazer a entrega de dois certificados de menção honrosa de dois alunos. Ex-alunos, que foi o ano passado, eles já saíram, mas estão até na escola para receber esses certificados. Ex-alunos, que foi o ano passado.